Oi, meus amores! Tia Lara de volta no canal pra vocês. E nem só de TikTok, vive com homem, né? Vamos dançar hoje um passo a passo aqui da música na movimentação. Finalmente saiu aí na fit dance e a gente vai ensinar pra você agora, nesse vídeo, todo o passo a passo coreografia fit dance ensinado aqui por nós, do Indência. Então, se você ama o nosso trabalho, gente, já dá um joinha aí, deixa o comentário, se inscreve no canal, que a gente ama receber esse carinho e ajuda demais o nosso trabalho, tá? E pra vocês que estão me vendo aqui toda roxinha, ó, é o look completo da Indência Store, a loja mais maravilhosa do mundo, com roupas pra você dançar, pra treinar, e tem muita novidade, gente. O site tá aqui, ó, no link desse vídeo, na descrição, e é só você clicar lá, comprar um look, ajuda demais a gente, porque, como vocês sabem, o nosso canal não monetiza por conta dos direitos autorais. Então, você comprar um look da Indência Store, já é um sinal de nos dizer, ó, apoio vocês, tô com vocês, e a gente entrega pra todo o Brasil. Combinado? Chega de conversa, vamos pro nosso passo a passo. Gente, a música já começa do começo! Show! Então, ó, mão aqui na boquinha, e aí ele vai começar. Na movimentação. A novinha tem o dom, e aí vai ter uma batidinha que a gente vem com alcunhar, ó, tchá, 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 e depois vem um coquinho, tchá, 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 e vem com a ondinha, tchá, 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 tchá. Só que isso é muito rápido, tá? Então, é tchá, 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 tchá. Tá? Vamos do começo. Na movimentação. A novinha tem o dom. Foi? E aqui a gente vem. Lancei essa pra as faixas ro... Segura, rebola. Tá? Então, ó. Passinho, passinho, rebolo, rebolo. Bati, pouquinho. E o passinho dos cria. Dos cria. Tá? Então, é. Um, dois. Um, dois. Novo. Lancei essa pras faixas rosas, faz a jogadinha, rodem da boquinha, pus cria. Foi? E aqui a gente repete. Lancei essa das faixas pretas, olha a Julieta, e na boquinha, pus cria. Maravilhoso. E aqui vai ter de novo. Na movimentação. Só que é diferente, ó, porque a gente vai fazer. Um e dois. O segundo é lento. Tá? Na movimentação, na novinha. Ah, então é. Um e lento. Um, dois e lento. E vou vir no bracinho. Lento e lento. Tá? É o slow, ó. Bum. Bum. Daqui, eu vou jogar o Riquelme lá pra cima, ó. Joga o Riquelme. Bota aí, Riquelme, tô sendo jogado. Bum. Vem, Riquelme, eu vou jogar. Então, ó, eu vim. Slow. Slow. Joga o Riquelme. Bum. Entenderam? Daqui que eu jogo o Riquelme, eu vou descer e vou dar uma rebalada. Tá bom? Então, vamos lá. Do começão, certo, gente? Sete, oito. Na movimentação. A novinha tem o dom. Tu, 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 tu. Tu. Você é só pras faixas rosas. Segura. Dá uma jogadinha. Mordendo a boquinha, pus cria. De novo. Você é só pras faixas pretas. Dá uma jogadinha. Mordendo a boquinha, pus cria. Ó. A movimentação. Novinha tem o dom, dom, dom. Joga o Riquelme. E aqui ele vai falar. Faz a jogadinha. E aí eu venho. Mordendo a boquinha. Tá? Então, ó. Do jeito que eu rebolo aqui, eu vou cair pro mesmo lado. Mordendo a boquinha. E vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Agora, só que eu faço. Rebola. Rebola. Tchá, tchá, tchá. De novo. Rebola. Rebola. Tchá, tchá, tchá. Rebola. Rebola. Tchá, tchá, tchá. Tá? Então, são quatro vezes. Dois pra cada lado. Eu vou com vocês até aí na música, beleza? Pra gente entender essas primeiras sequências. Solta o som, Riquelme. Já fica preparada aqui, ó. Na movimentação. A novinha tem o dom. Lançar só pras faixas rosas. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha, pus cria. Lançar só pras faixas pretas. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha, pus cria. Vem, então. Na movimentação. A novinha tem o dom. Tchá, tchá. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Vai, sua? Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha, pus cria. Olha pra mim, joga o cabelo. Então, vocês viram que na última... Na última, bum. Ele termina no proscrias. Certo? Então, a gente vai fazer quatro vezes. E vai finalizar proscrias. Aí vai começar outra sequência. Daqui, a gente vai fazer, ó. Só perna. Abre. Eu tô aqui com a perninha aberta, né? Que eu faço proscrias. Eu vou pisar, abrindo só um pouquinho mais, ó. Pisa, junta, abre, junta. De novo. Pisa, junta, abre. Ah, então eu tô aqui. Puscria. Tchá, 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 tchá. E o braço, tchalara, ó. Puscria. Olha pra mim, joga o cabelo. Tá? Então, vamos aqui. Puscria. Olha pra mim, joga o cabelo. Juntei aqui, vai ter uma batedeira. Tá, 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 tá. Faz isso aqui, ó. Tchá, 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 tchá. Descendo. Dando uma tremidinha. Tá? Então, daqui. Todos crias. Todos crias. Olha pra mim, joga o cabelo. Tchá, 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 tchá. Aí eu vou dar uma rebolada. Treme sem ter medo. Acho que é isso que ele fala, tá? Então, a gente só vai dar uma rebolada aqui. Daqui. Meu pezinho direito vai pra trás. E eu marco. Tá? Então, rebolei. Vim pra trás. E eu marco. Quando eu marcar, eu aponto pra mim mesma. Vou avançar a minha direita. E vou saltar um beijo, ó. Gosto do teu beijo. Vou continuar aqui no embalo e vou fazer uma voltinha. 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 E fica. E vai começar. A novinha. A novinha. Beleza? Começou mais uma vez pra gente ir na música. Então, eu terminei aqui, né? Faz a jogadinha, moldem na boquinha. A última. Faz a jogadinha, moldem na boquinha. Pus, cria. Olha pra mim, joga o cabelo. Tá, 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 tá. Sem ter medo. Tô interessada em saber o gosto. Beijo e vai girando a movimentação. Foi? Beleza. A gente, pode pedir pro Calme, tá? Só essa partezinha. Coloca só essa parte aí, Calme. Faz a jogadinha, moldem na boquinha. Pus, cria. Olha pra mim, joga o cabelo. Quebra sem ter medo. Tô interessada em saber o gosto do seu beijo. Na movimentação. A novinha tem o doido. Vamos procurar Calme. Entenderam? Já, já a gente vai dançar. Ela completinha pra vocês entenderem tudo junto, tá? Pra finalizar, gente, falta só um passinho. Essa partezinha agora, ela não vai se repetir no segundo bloco. Num segundo bloco é diferente, tá? Então, quando a gente termina aqui, ó. Mordendo a boquinha. A gente fez quatro vezes. Vai repetir. De novo. Faz a jogadinha. Só que a gente vai fazer isso aqui, ó. Queixinho, queixinho. Pouquinha, pouquinho. Boquinha, pouquinho. Ah, tá. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. E aí vem, ó. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. E aí eu vou subir. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Tá? Então, eu vi a perninha direita. Mãozinha direita. Bati. Empinei. Rebolo. Rebolo. E vou pro outro lado, ó. Sobe. Empina. Rebola. Rebola. E vai acabar a música aqui. Beleza? Então, essa é a diferença do primeiro e do segundo bloco. O primeiro tem isso aqui. E o segundo vai fechar aqui. Vou dançar uma completona pra vocês entenderem tudo isso. Falta do começo, Riquelme. E aí eu vou dançar uma completona pra vocês entenderem tudo isso. Mordendo a boquinha. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Pois cria. Olha pra mim, joga o cabelo. Quebra sem ter medo. Tô interessado e sabe o gosto do seu beijo. Beleza? A novinha tem o do... Do, 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 do. Do, 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 do. Faz a jogadinha. Rebó. Bateu. Mordendo a boquinha. Pois cria. Pinto. Lança essa pros faixa preta. Faça a jogadinha. Mordendo a boquinha. Pois cria. Ei. A novinha tem o do... Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Aí, sua. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. E a última. Faz a jogadinha. Aí, vamos dar o passo. Faz a jogadinha. Por dentro da boquinha. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Vamos vir a perrinha. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. E rebó. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha. Fica. Uhul! 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 Essa foi a nossa coreografia Se você perdeu aí algum passinho Volta o vídeo, treina bastante Vê bem direitinho a explicação Treina, treina, treina Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, hein? Aqui, mandei na boquinha Carro, gente, a minha boca Mas eu tô muito feliz porque Essa coreografia era algo que vocês esperavam também Diz aí pra mim se não era Então, se você tá feliz como eu Se inscreve aqui no canal, gente Deixa um comentário que eu amo receber o carinho de vocês Beijo da Tchelari E até a próxima